Se tu nunca viu, com certeza tu ouviu falar, pô Esse é o David Sofret, o teor do Youtube Esse é o troca do PL, sou o menor descontrolado Bondi da caixa d'água que vai puxar pro machado Bondi da caixa d'água que vai puxar pro machado Só tem menor sinistro e nós manda uma vez só Bondi da caixa d'água que vai puxar pro gogó Bondi da caixa d'água que vai puxar pro gogó Só tem menor sinistro, é o bondão da caixa d'água O bondi do PL que vai puxar lá pra guaxar O bondi do PL que vai puxar lá pra guaxar Bondão da caixa d'água, só tem menor louco É o bondi do PL que vai puxar pro São Leopoldo É melhor não tanta não É nós que está naquele pique É nóis que tá naquele pique É nóis que tá naquele pique É nóis que tá naquele pique Este é o bonde do PL É nóis na vida, ô balé Se tu nunca viu, nunca vi que eu tô ouvindo falar, pô Que se eu tá me confuso, tem outro YouTube Bond da caixa d'água que vai puxar pro Machado Só tem menor sinistro e nós mando uma vez só Bond da caixa d'água que vai puxar pro Gogó Bond da caixa d'água que vai puxar pro Gogó Só tem menor sinistro é o bondão da caixa d'água O bonde do PL que vai puxar lá pra guaxar O bonde do PL que vai puxar lá pra guaxar Bondão da caixa d'água, só menos louco É o bonde do PL e vai puxar pro São Leopoldo É o bonde do PL, vai puxar pro São Leopoldo É melhor não teta não É nós que tá naquele pique Este é o bonde do PL É nós na vida, valeu Tchau, 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 tchau